Tira andando na tela aí, quando a Jaceline trazia essas imagens agora há pouco aqui, eu fiquei imaginando, meu Deus, um animal não é tratado dessa forma, um bicho não é tratado, olha aí, morando aí dentro dessa casa aí, ó, que não falte nunca amor na tua família, na tua casa, o Papa João Paulo II dizia, sabe o que? Porque o alicerce da humanidade começa na família, que Deus abençoe a sua família, deixa eu voltar com Jaceline, Jaceline lá, Link 3, Jaceline lá em Mamanguá, vai Jaci, vai Jaci, vai Lampião, é contigo mulher. Erli, depois de sair da casa da Jonadark, eu vim aqui na casa da Lucineide, que é amiga dela, segundo informações de vizinhos, quando ela sai de casa era pra cá que ela vinha, Lucineide me diga uma coisa, qual era o tratamento de Jonadark com os filhos? É, que realmente ela tratava eles bem, né, da alimentação, dava bastante comida a eles, agora só que ele já veio de lá doente já, né, quando ele veio de lá, ela já veio assim, ela veio daquele jeito, me entor bem, do jeito que veio, do jeito que ela trouxe ele de lá, foi o jeito que ele chegou aqui. Então a senhora acha que também não foi só culpa dela? Não, não foi só culpa dela, porque quando as crianças já veio, já veio do jeito que estava. E esse programa é assim, a gente escuta todo mundo, me diga uma coisa, esse bebezinho de um ano e dois meses, quando chegava aqui, como é que ele se comportava? Ele chorava muito? Não, chorava não, muito não. Era sempre calada. Quietinha? É, sempre quietinha. Formação de que ele não conseguia nem ficar em pé? Não, realmente ela não andava não mesmo, não. A senhora chegou a orientar ela, dizer que levasse para o médico, cheguei, mas então, o cara, muita gente aqui deu conselho a ela, para ela levar para o médico, aí foi como ela decidiu já em cima da hora, levar a mina para o médico. E ela não levava? Aí ela dizia que ia dar suco da beterraba, como é que faz, é tratado no suco da beterraba menina, né, aí como ela viu que a mina piorou, ela foi levar a mina para o hospital. E tem alguma coisa, diz que ela bebia muito? É, realmente aqui, para falar a verdade, ela não era assim, que nem os povos diziam, lá onde ela morava, né, aqui ela realmente bebeu uma vez, mas bebeu aqui, bebeu comportada, aqui foi para casa dormir. Não tem nada demais aqui? Não. Não tem nada demais aqui? A senhora acha que ela maltratava os filhos? É, aqui realmente eu não sei a convivência dela, onde ela vivia, né, eu sei que aqui ela não maltratava não, eu não vou mentir. Maltratava não? Não. Mas não alimentava assim na hora certa? Ela trabalhava de quê? Como é que ela conseguia sustentar os filhos? Aqui, ela, é, sobre a Bolsa Família, que lá onde ela morava ela vivia de pescaria. E aqui era o Bolsa Família que ela retirava para alimentar os filhos? Fazia as comprinhas, comprava os negocinhos deles, tudo direitinho. A senhora chegou a ver ela batendo nos filhos? Não. Isso aí não, nunca não, não vou mentir. Por que que ela se separou do marido? Ah, eu não sei, filha, que eu não vivia lá com ela. Você chegou a comentar com a senhora? Não. Isso aí, sobre esse negócio da vida da particular, ela não me explicou nada, não. Também eu não perguntei nada da vida particular dela, não. Ela saía de casa, deixava os filhos sozinhos, como era o convívio com o Jornal Dark? É, durante o tempo aqui que ela saía assim, era só na casa da mãe da acompanhante dela, mas ia assim mesmo, ela ia e vinha logo. Não era? Deixava os filhos? Ela deixava aqui comigo, realmente ela deixava a menina aqui comigo, mas ela ia e vinha logo, não era de ir e demorar, não. E vinha logo, era. Ela não era de ir pra lá e demorar, não, ela ia e vinha logo. Já com a menina, porque ela só fazia, só tava só mamando. Elie, essa comunidade, ela vive em uma situação difícil. Como é nome dessa comunidade aqui? A gente sabe que aqui é a Rua do Meio, mas a comunidade aqui, como é que se chama? É a comunidade mesmo, a Rua do Meio. A Rua do Meio, a comunidade Rua do Meio. Essa comunidade vive um dilema. Aqui o pessoal passa meses sem água. Então, além da dificuldade financeira, havia também essa dificuldade. Também água, na higienização mesmo, fica difícil porque não tem água. Com certeza, realmente, porque a gente quer fazer toda a limpeza, mas tem hora que a gente precisa de água e não tem. Elie, ouvimos os dois lados. Vamos sair aqui, Flá, vamos mostrar aqui a quantidade de pessoas que estão aqui fora acompanhando a reportagem, tá? Esse pessoal nos acompanhou durante todo o período em que tivemos aqui na comunidade Rua do Meio. Olha aí, o pessoal. E as opiniões aqui se dividem, né? Alguns estão revoltados, porque dizem que a Joana Dark não criava os filhos como deveria. Outros a defendem, dizem que os filhos já veio de lá de trauma-taia, que não era culpa dela, que ela sofria maus-tratos do marido. O que se tem de concreto é o seguinte, a criança morreu. Segundo as autoridades, pode ter sido vítima de maus-tratos. A desnutrição da criança era visível, segundo os médicos. Então, eu volto com você. E deixo a pergunta. Que tipo de mãe era Joana Dark? Responda aí. Você e o povo. O povo na TV. Eu volto contigo. Obrigado, Jas. Tá? Ó, pra um avião cair, são uma série de fatores. A comunidade já começa descuidada, sem cuidado. Desde a outra entrada da Jacelina, eu já percebi o pessoal enchendo umas cumbuquinhas d'água lá. Prefeitura de Mamanguape. Não tem condições de botar água pro povo beber aí, Cajepa, fechar as contas e passar régua. O que começa errado, termina errado. Tá? Eu queria o sargento Leite. Resgata pra mim, Cacá, o sargento Leite, que ele atendeu a ocorrência. Eu queria escutar com você aqui o que é que o sargento disse. Porque, olha aí, bota aqui na tela. Vai, 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 vai. A informação que a gente tem é que ela deixava as crianças na casa de vizinhas e saía. E sempre maltratou as crianças. Ela, na tarde de ontem, levou a criança de um ano, dois meses para o hospital. Tava tendo muita dor de cabeça. Chegando lá, ela foi atendida, nosso tal Geraldo Mamanguape. Só que a criança, quando fez o exame, já tava com uma anemia grave. Pra você ter ideia, quando tiraram o sangue, o sangue tava quase água. Os próprios enfermeiros falaram lá. E a criança, além de estar desnutrida, ela estava toda suja, mal cuidada. Ou seja, é um descaso total da mãe. Nem o cartão de vacina era fina, nem sabia quais as vacinas que estavam em dia. Pra você que é mãe... Parabéns pra você que é mãe, que às vezes antecipa até as dores do seu filho. Que prevê quando seu filho vai ter uma simples febre. Que prevê que seu filho vai ter uma simples grite. Você é digna de receber essas três letrinhas. Mãe. Ali, você tá dizendo que a mãe maltratava a criança. Isso aí quem vai dizer são os laudos. Se a criança realmente comia areia, comia terra, a criança morreu. Ela não volta. E eu fico imaginando que trato essa criança recebia. Aqui a gente não tá aqui pra julgar ninguém. Mas sim pra relatar o que a gente escuta, o que a gente ouve. A mãe... A mãe, segundo o sargento... Segundo o que o sargento relatou, a criança chegava a comer terra. Comer areia. Sabe pra quê? Porque a criança é inocente. Um ano e dois meses. Agora há pouco, aqui na primeira entrada de Jacelino, uma moradora dizia... Olha, ela tinha um ano e dois meses, ela nem ficava em pé. Talvez fosse porque não aguentasse ficar em pé. Não tinha forças pra ficar em pé. Tá? Cacau, mas é assim, Cacau. Abandonar a estoura. É uma coisa. Eu não tô questionando. Quer dizer que se a família não tem condições de alimentar e vai abandonar... Um animal não abandona sua cria, Cacau. Pede. Quantas mães batem na porta da televisão aqui? Não, mas não é condições não, Cacau. Não é condições não. Porque aqui na porta da televisão, o que mais chega aqui, o que pau chega aqui... É mãe dizendo, relatando, chorando, que a conta de luz tá cortada. Relatando que não tem cuscuz em casa. Não é mentira minha. Não é mentira minha. Quantas e quantas cesta básica a gente já foi buscado de porta em porta. Distribuído aqui na porta da TV. Quantas e quantas. Não justifica. Quando eu digo, olha, quando a mãe é de verdade, quando a mãe ama, ela não... Primeiro. A água é uma vez na semana, mas desse jeito dentro de casa. Ser pobre é uma coisa, ser gruda é outra. Tá? Ser pobre não é sinônimo de cebozeira, de sujeira. Olha aí, ó. De maus tratos. Maus tratos, eu não tô dizendo que... Era um abandono aí. Imagina aí. Um inocente, Cacau. Eu tô imaginando aqui, quando a Jacelina entrou pela primeira vez, eu vi o passo a passo, eu fiquei imaginando, porque bate na minha cabeça, eu fiquei imaginando o que essa criança não passou. Tá? Agora, o laudo, eu queria saber o que é que ela disse em depoimento ao delegado. Eu queria muito, a gente vai continuar repercutindo isso aqui, queria muito saber o que a mãe disse na frente do delegado. O que é que ela disse? O que é que ela disse? Porque mãe, Cacau, não justifica não, Cacau. A mãe pede. Não, eu sei que você não tá defendendo. Eu sei, eu sei. Eu sei. Você tá querendo se colocar, porque aqui a gente tem um papel de sempre pensar pelo outro lado. O jornalismo correto, a gente pensa pelo outro lado. Mas eu tô lembrando, o problema, o que é forte na minha mente, sabe o que é, Cacau? Quantas e quantas mães batem na porta da televisão aqui, pedindo um pacote de cuscuz? Praguinha, Praga, não foi nem um sexta-feira, sábado aqui, na porta da televisão aqui. A gente faz um mexão aqui no rei de outro, Praguinha fez o que tinha de mexão no rei de cuscuz, a gente deu uma... Não, não foi. A mãe de verdade, ela briga pela cria, ela não tem vergonha de pedir, ela não tem vergonha de bater na porta de um vizinho. Essa é a mãe de verdade, tá? Deixa eu chamar o nosso repórter, Flavinho Fernandes, olha aí, ó.